Um vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa ao mar Ficava ligado com planto um vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não faz Eu sou um vaqueiro e resolvi casar Pra não andar sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi que a minha vida virou um torneiro Quando o padre disse marido e mulher Eu juro que tremendo aquele juramento Um vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa ao mar Ficava ligado com planto um vaqueiro